Fala pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que se impedem sempre que é a minha rotina com a qual eu fui campeão brasileiro de mágica eu fui campeão em 2012, mas esse vídeo é de 2014, mas está toda lá a rotina já faz 5 anos, mas ainda assim é bem atual espero que vocês gostem, deixem aí seu like, até o próximo vídeo pessoal, acompanhem alguns de vocês podem até não concordar mas do modo que eu vejo, o baralho é um teatro ele nos diverte, nos encanta nos surpreende, as cartas são atrizes porém atrizes condenadas a interpretar sempre o mesmo papel esse rei vai ser sempre um rei, esse as sempre um as então percebam que mesmo em um número de mágica quando escolhemos uma carta não estamos de fato escolhendo uma carta aliás, escolhemos uma carta, claro mas nós nunca escolhemos qual carta mas há um ator em todo esse elenco que pode interpretar os 52 personagens do baralho o Coringa o Coringa pode se passar por todas as cartas e por isso se diz por aí o Coringa vale por todas as cartas e também é por essa razão que essa noite meus amigos somente irão atuar os Coringas um elenco só de Coringas e esses Coringas vão interpretar as cartas que nós quisermos que eles interpretem ok? esse Coringa por exemplo que carta você quer que seja? como? mais alto? sete de ouros perfeito você poderia escolher qualquer outro personagem para esse Coringa mas como disse o Coringa é um ator e o que é um ator se não um escravo da vontade do público? escolher um um ator para interpretar um personagem é uma tarefa difícil parecem todos iguais veja se parecem todos iguais pode embaralhar se quiser veja se parecem todos iguais ok? dentro dessa garrafa há um personagem que um desses atores deverá interpretar ok? e nós vamos escolher qual ator com uma mistura de sorte e imaginação sorte porque nós vamos jogar com dados e imaginação porque os dados são completamente brancos ok? pode misturar por favor e jogar na mesa muito bem quantos pontos está marcando aqui? sua imaginação três perfeito e aqui? quatro ok vamos somando tá? sete por enquanto perfeito e aqui? cinco é doze é isso? doze perfeito e aqui? dois perfeito é quatorze é isso? perfeito e aqui? sua imaginação três dezessete é isso? perfeito e esse último aqui? número seis perfeito dezessete mais seis somando tudo 23 certeza absoluta? perfeito vocês recordam que vocês misturaram as cartas certo? e que os pontos foram inventados impossível ser mais livre que isso ok? por favor você pode contar até a vigésima terceira carta é isso? 23 vigésima terceira carta pode colocar uma a uma um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezessete dezoito dezenove vinte 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 três oito de espadas olha só e aqui eu tenho exatamente um coringa que pode interpretar qualquer carta inclusive um oito de espadas se ele quiser ok cobra o favor com a sua mão isso eu não sei porquê justamente na vigésima terceira posição nós temos um oito de espadas mas o que eu sei é que o coringa pode ser qualquer carta e se ele quiser ele pode ser um oito de espadas também pode virar a garrafa por favor Cláudia e mostrar pra todo mundo pode mostrar toca por favor veja que não tem nada perfeito perfeito normal ok olha só como perceberam os coringas podem ser qualquer carta mas eu quero prosseguir com essa experiência olha só por exemplo cinco de copas olha só muito bem você escolheu os sete de ouros né e como pode ver eles podem ser sete de ouros você mesmo por favor só pra cima pode virar mas se o papel por exemplo fosse de um cinco de copas ele também o faz e não só o primeiro mas o segundo o terceiro todo o elenco pode ser ou deixar de ser a qualquer momento porque o verdadeiro ator mergulha no personagem e tá sempre disposto a deixar de ser quem é e se tornar o outro não importa quem seja o outro o que vocês podem pensar é que talvez os coringas só possam interpretar alguns papéis como sete de ouros oito espadas ou cinco de copas mas com toda a convicção eu garanto que eles podem sim interpretar todos os 52 personagens do baralho e pra provar isso você vai ser a diretora pro ato final dos coringas ok você vai escolher um personagem pra que esse coringa interprete pega a carta que você quiser e pode colocar a virada na mesa a carta que você quiser pode colocar a virada pra cima sem problema dez espadas na vida real nem sempre temos tanta liberdade pra escolher quem queremos ser as vezes alguém escolhe por nós ou os melhores papéis simplesmente escapam das nossas mãos felizmente aqui não a vida real com licença dez espadas e vejam não só a primeira mas a segunda a terceira todo o elenco todo o elenco se transforma no dez espadas a carta que você escolheu e assim se encerra o teatro dos coringas muito obrigado espera 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 se encerrou é importante é importante que os atores abandonem seus personagens e voltem a ser quem eles realmente são todos eles inclusive esses que eram oito sete e seis agora são todos coringa 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 porque nenhum personagem é para ser vivido a vida toda muito obrigado coringa 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 E aí